Música Para mostrar para vocês novamente, dia 6 de abril de 2023, às 8h40 da manhã, hoje é feriado né, assim né, a Semana Santa E é isso aí ó, hoje o Rio Salgado permaneceu no mesmo nível que estava ontem tarde Com muita água né, permaneceu no mesmo nível E é isso aí pessoal ó, lembrando que essa água aqui pessoal vai para o Rio Jaguari, para o Rio Jaguari vai em direção a Sul do Castanhão viu Muita água ainda descendo aqui para Sul do Castanhão pessoal Acredito eu que dessa vez ele vai conseguir chegar nas comportas aí pessoal Deus quiser Vou mostrar para vocês que ainda está cobrindo a pedra aqui ó Olha, está cobrindo a pedra ainda né, dá para ver a pedra, mas a água está passando por cima ainda Ou seja, ainda está uma quantidade de água muito boa, mesma quantidade de ontem, não mudou nada né Quando as águas do Crato chegarem né, se Deus quiser elas vão chegar por aqui Aí o Rio vai dar uma aumentadazinha, acho que vai chegar a cobrir e ninguém vai mais ver essa pedra aqui Acredito eu né Ó, a água está ali ó, passando ali ó, ainda Muita água ainda descendo para Sul do Castanhão pessoal Lembrando que quem não foi inscrito no canal David de Viana aí, se inscreve, deixa o like, comenta Compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo É muito importante, e comenta bastante pessoal para dar engajamento no canal aí Né Tá vendo, vocês estão vendo um brilhozinho aí ó, na filmagem aí Mas é por causa do reflexo do sol, que o sol aqui está intenso aqui E aí, a água está fazendo um reflexozinho aí, brilhoso aí É isso aí pessoal, muita água descendo aqui, ó, tudo castanhão ainda, ó Esse ano, se Deus quiser, ele vai chegar nas compó Se Deus quiser E é isso aí pessoal, valeu, tamo junto Desejo uma semana, o final de semana abençoado para vocês Que seja uma semana ótima né, Deus abençoe todos vocês Tamo junto, e vamos aí, pedir a Deus que chova mais para nós ver se a gente é de novo Valeu Valeu